Atenção, a igreja salvação de todas as nações sol da justiça que tem por líder fundador o apóstolo Marcelino Mário Bento Já está cá em Tete com o pastor Edmo Carlos Tomás Então, cuidado com essas doutrinas e ensinamentos que você ouviu um dia Esses foram trazidos por Satanás para fazer adormecer a igreja Ao som da falsa trombeta do evangelho Ensinamentos de homens teológicos e homens mundanos Sim, muitos deles feiticeiros que começaram a interpretar a Bíblia na carne A Bíblia não se interpreta na carne, tem que ser homens espirituais Cheios de Espírito de Deus e que receberão o entendimento para poderem desmistificar a palavra do Senhor Estamos localizados no bairro Mateus Sassão Mutemba Perto do tanque da FIPAG ou Banca Xambula Cultos presenciais todas as terças-feiras e quintas-feiras às 16h em ponto E nos domingos às 7h30 Contacto 84034-8404 Que Deus te abençoe maravilhosamente em nome do Senhor Jesus Cristo Amém O tempo está em trigo Começa agora O programa A voz do que clama no deserto Preparai o caminho do Senhor De inteira responsabilidade Da Igreja Salvação de Todas as Nações Com o apóstolo Marcelino Mário Bento Ouviram a mensagem da voz Quero ser a voz Igreja Salvação de Todas as Nações Igreja Salvação de Todas as Nações Glória ao Senhor Jesus Cristo Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo Muita paz a todos os ouvintes da Rádio CIRTE Muita paz a todos os membros da Igreja Salvação de Todas as Nações Sol da Justiça Boa noite Glória ao Senhor Jesus Cristo Que Deus abençoe a todos vocês que estão em nossa sintonia agora Está a iniciar nosso programa neste momento Glória ao Senhor Jesus Cristo Que tem por nome a voz que clama no deserto Programa este dia inteiro a responsabilidade da Igreja Salvação de Todas as Nações Sol da Justiça Igreja essa nossa que tem por líder fundador o apóstolo Marcelino Mário Bento Boa noite Aqui vos falo o vosso amigo Pastor Edmo Carlos Tomás Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo Estamos aqui para vos fazer conhecer a verdade A mensagem da cruz que vos levará a salvação Glória ao Senhor Jesus Cristo Só para vos lembrar que também temos outro programa que tem passado Na Rádio Santa Vitória Todas as terças-feiras e quintas-feiras A partir das 21h até 22h Todas as terças-feiras e quintas-feiras Temos o nosso programa que tem passado Na outra Rádio Santa Vitória Vocês também estão convidados para vocês participarem Para vocês fazerem parte deste nosso programa Que nós temos feito naquela Rádio Pois aqui está a haver muitas dificuldades Deus abençoe a todos vocês Em nome do Senhor Jesus Cristo Pregação que faz a diferença O tema da minha mensagem hoje Existem várias pregações Outro dia Me apareceu um pastor Há muitos anos atrás E ele me falou Epa, eu comprei um livro muito bonito E é muito bom Para os ministros Eu falei Qual é o título do livro? E ele falou A pregação expositiva Só o nome é muito bonito Pregação expositiva Uau Andei Subi no carro Voei Até no barquinho Procurei Eu quero o livro Pregação expositiva Ai, temos Temos esse livro É muito bom Muito bom Muito bom Veio Levo Olha O livro mais grande Que eu já teve na minha vida Mais que a Bíblia Entrei lá Tentei ler Não estava a entender nada Não é que não estava a entender Porque havia mistérios Pregação expositiva Palavras bonitas Para atrair Os que ouvem Você vai encontrar Temas bonitos Nas pregações Nas convenções Nos seus convênios Nos congressos Qual é o tema? Tema lindíssimo Que atrai Qualquer um que ouve Vai ouvir O teu tema Sai vazio Como entrou vazio Você vê um livro Com título bonito Parece que é muito espiritual Você vai entrar lá E vai ler o livro E não acha nada Pelo menos Para quem tem fome De Deus Agora um louco Um tolo Um imbecil Como diz Os psicólogos Ele poderia achar Que aquilo é bonito Preste atenção A pregação Que faz a diferença O apóstolo Paulo Pregava A mensagem Da cruz E ele chamou Essa mensagem Glória ao rei Jesus A sabedoria do alto Paulo Mexeu a terra Da sua geração Com a sua mensagem Com a sua pregação Com os seus ensinamentos Mas por que Que a pregação De Paulo Tinha poder Tinha impacto E por que Que as pregações Dessa geração Dos pregadores Dessa geração São mais frias Do que o próprio frio Por que Não há poder Na mensagem Por que Não há vida Nas pregações Por que As palavras Bonitinhas Não podem Transformar Os homens Por que Que as boas Palavras Não podem Satisfazer A alma O espírito Daqueles que ouvem Eu vou vos falar disso Abra a Bíblia No livro De 1 Coríntios Capítulo Número 2 Eu vou vos mostrar A pregação Que faz a diferença E eu Irmãos Quando fui Ter convosco Anunciando-vos O testemunho De Deus Não fui Com sublimidade De palavras Ou de sabedoria Porque nada Me propus Saber Entre vós Senão A Jesus Cristo E este Crucificado E eu estive Convosco Em fraqueza E em temor E em grande Temor A minha Palavra E a minha Pregação Não consistiram Em palavras Persuasivas De sabedoria Humana Mas em demonstração Do espírito E do poder Para que a vossa fé Não se apoiasse Em sabedoria Dos homens Mas No poder De Deus Todavia Falamos sabedoria Entre os perfeitos Não porém A sabedoria Deste mundo Nem dos príncipes Deste mundo Que se aniquilam Mas falamos A sabedoria De Deus Oculta E mistério A qual Deus ordenou Antes dos séculos Para a nossa glória A qual nenhum Dos príncipes Deste mundo Conheceu Porque se a conhecesse Nunca Crucificariam Ao Senhor Da glória Mas como está escrito As coisas Que o olho Não viu E o ouvido Não ouviu E não subiram Ao coração Do homem São as que Deus preparou Para Os que o amam Mas Deus Não as revelou Pelo seu espírito Porque o espírito Penetra todas as coisas Ainda as profundezas De Deus Porque qual dos homens Sabe as coisas Do homem Senão o espírito Do homem Que nele está Assim também Ninguém sabe As coisas De Deus Senão O espírito De Deus Diga amém Esta aqui É a pregação Viva Que Paulo Pregava Paulo faz uma exposição Desde o dia Que ele foi Em Coríntios E ele disse E eu irmãos Quando fui Ter convosco Anunciando O testemunho De Deus Aqui o testemunho De Deus É testemunho De Jesus Esse Deus É Jesus O testemunho De Deus Quando eu fui Vos testemunhar Cristo É isso que Paulo estava Falar Quando eu fui Vos pregar Jesus Não fui Com sublimidade De palavras Ou de sabedoria O que é isso Que Paulo estava Falar Diz assim Lembre-se Quando eu entrei Na vossa terra E eu vos expus O testemunho De Jesus Eu não vos mostrei Jesus Com as ciências Humanas Com a psicologia Com a teologia Com a filosofia Com a matemática Com a astrologia Não vos mostrei Cristo Usando Sublimidade De palavras Ou então Sabedoria Dos homens E esse mundo Está a mostrar Jesus Com a sabedoria Dos homens E Paulo está a dizer Que a sabedoria Dos homens É aniquilável Ela se aniquila E Paulo Diz que ela É diabólica E Paulo Diz que ela É carnal Ela não pode Dar vida Aquele que a ouve Não foi Com a sabedoria Dos homens Que Paulo Foi anunciar Cristo A igreja De Coríntios Quando foi Pela primeira vez Não usou Palavras Bonitas Como o do Cotting Palavras Persuasivas De sabedoria De homens Palavras Que estimulam A carne Não foi Para estimular A carne Dos homens Não foi Lá dizer Ai Olha Você 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 é uma benção Você é forte Você vai ficar rico Você não sei o que Usando palavras Para agradar Os humanos Não foi com isso Por isso Você vê a morte No meio da igreja Cristã A morte É o resultado disso Porque eles apresentam Cristo Com palavras Com sabedorias Humanas Inventaram Doutrinas Inventaram Palavras Ciência de Deus Mas não é de Deus Não Ciência dos homens E por isso A morte Não há conversão Não há novo nascimento Não há poder Não há milagres Não há libertação Não há curas Se existirem curas E libertação São falsas E se são falsas Então é pelo poder De quem? De Satanás Ao visto O povo da terra Quando eu fui Ter convosco Pela primeira vez Apresentando O testemunho De Deus Não fui Com sublimidade De palavras Ou de sabedoria E era um doutor Doutor Da escola De Gamaliel Segundo a teologia Dos judeus Doutor Em divindade Paulo era um PHD Na escola De Gamaliel Formado Mas quando ele Foi pregar Cristo Não somente Nessa igreja Em todos os lugares Onde ele passou Não usou As ciências Que ele aprendeu Na carteira Que ele aprendeu Na carteira Não usou As palavras Dos homens Que ele foram ensinados Pelos seus mestres E esse mundo Está a pregar Pregações Com sabedoria De homens Ou então Estão a apresentar Cristo Com a linguagem Humana Com a sabedoria Dos homens Com as ciências Humanas É impossível Quem faz isso Está a apresentar Um falso testemunho Porque o verdadeiro Testemunho Que é o Espírito De profecia É o testemunho De Jesus Cristo E para testemunhar Jesus Já vos falei O homem tem Que conhecer Jesus E para conhecer Jesus O homem tem Que buscar Jesus E para buscar Jesus O homem tem Que ter conhecimento Como eu buscarei Um Deus Sem conhecimento E como Ele acharia Se não No seu conhecimento Através da sua palavra Aprove Deus Salvar Aqueles que creem Pela loucura Pela loucura de que Da pregação Do evangelho Do nosso Senhor Jesus Cristo Mas com outros evangelhos Você pode pregar Os humanos Os humanos Não vão ver Jesus Diga amém E quem não ver Jesus Não está salvo Aleluia Aleluia Paulo deixou de fora As suas ciências A teologia A filosofia A psicologia E foi com a sabedoria E foi com a sabedoria Do alto Do alto O que acontece Que a pregar Que a pregar A mensagem Dos apóstolos Mas tem que ter poder Diga amém Onde está o poder E ela orava Deus Por quê? E não é só ela Já vos falei Que muita gente Orou Muita gente Clamou no anonimato Muita gente Era como Como Ló Enfadados Com a vida Dissoluta Que os pecadores De Sodoma E Gomorros Viviam Muitos Estavam na sinagoga Mas descontentes Usando aquela linguagem Vamos fazer mais o quê? E os sábios Buscaram Mostra meu Deus Será que não existe Alguém Que pode alimentar A minha alma? Lembra-se De Felipe Gritando-va no deserto Será que não tem Alguém Para me ajudar A entender O que está escrito aqui? E apareceu alguém Tu sabes Que estás a ler Como poderia saber Se não tem alguém Para me fazer entender? Todo aquele que clamar Se for de todo o coração Deus vai responder E assim que essa irmã Diz que orava Clamava Prostrava-se E um certo dia Entrou Nas redes sociais E se deparou Com a voz Do que clama no deserto Mas como os seres humanos Têm as mentes Cauterizadas Eles ensinaram Assim e acabou Eles querem colocar Deus numa caixinha Deus Faça A nossa vontade E quando eles Descobrirem Deus operar A realizar A fazer Não, não, não Deus não é assim Deus É assim Dica, amém Julgou Pela aparência Mas uma coisa Dizia no coração Ele precisava ver isso E são muitos Não é só uma E assim Descobriu O desejo Do seu coração Diga, amém Ele disse Agora sim Agora eu achei A mensagem Que eu procurei Agora eu achei A pregação Que eu desejava Você tem uma alma Você tem um espírito Tua alma Se alimenta Da palavra de Deus Mas não das bolotas Dos porcos Da sabedoria Do alto Da mensagem Da cruz Que consiste Em demonstração Do espírito Poder Quando você se deparar Com essa mensagem Você se sente satisfeito Como quando você O faminto Se achar Numa mesa Farta Como quando Um sedento Achar uma nação De águas vivas Águas no deserto E vai se deleitar Como a carça Brahma Pelas correntes Das águas Oh Deus Assim Em a minha alma Mas As bolotas Dos porcos Podem ter Palavras bonitas Sublimidade de palavras O teu espírito Vai rejetar Vai entender Que isso não vale nada Palavras bonitas Diga, amém E Paulo vem Diz Vocês pensam Que eu vou vos pregar A sabedoria dos homens Eu não vos mostrei Jesus com a sabedoria humana Eu vos mostrei Jesus Com a sua palavra Com a sua sabedoria E eu vou vos mostrar Que a sabedoria De Jesus Tem demonstração Demonstra o que? Poder E Espírito Demonstra o Espírito O poder Demonstra o poder E o Espírito Aos humanos Para alegrar Os famintos Para saciar Os sedentos Os famintos Como a corça Que acha águas Que acha águas no deserto E assim o homem Vai ficar satisfeito Mas as mentiras Ainda que Parecem ser coisa Perfeita É mentira Teu Espírito Rejetará isso Agora veja Diz Paulo Esta mensagem Ele ainda diz mais Pregar Jesus Aos judeus É escândalo Pregar Jesus Aos gregos É loucura Por que? Porque os judeus Eram muito religiosos Ficavam escandalizados Pregaram um homem Que morreu na cruz Olha aí Até pregaram um maldito Maldito Aquele que for pendurado Na cruz Bem escandalizados Foi aos gregos Lhes pregou Jesus Os filósofos Os epicurecos Os epicureus estoicos Os homens sábios da era O que? Eles estão a despregar o que? Um homem morto Que foi crucificado Como então? Nós aqui somos a ciência Diga-me Uns achavam que era loucura E outros Se escandalizavam Mas Pedro Paulo disse Sim Esta é a salvação De todo aquele que crê Mas hoje Os homens estão a misturar Muita coisa Muita confusão Para atrair a plateia Temas bonitos Para atrair a plateia Tudo Mas eu quero vos dizer Já vos falei Que a verdadeira palavra de Deus Está escondida Em mistérios Em mistérios O mistério tem que ser desvendado O mistério Falei no princípio Jesus Para os israelitas Ainda é mistério Até que eles se convertam E o véu Será retirado Aonde? Dos seus corações Mas Digo Agora Para os gentios A igreja cristã Jesus Jesus Ainda é mistério Para a igreja cristã Sua palavra É um mistério O que é mistério? Uma coisa De difícil Interpretação Uma maravilha Um enigma Assim como foi Mardoqueu Melquizadeque Assim como foi Melquizadeque Um enigma Para o povo Da sua era E ainda hoje Continua a ser um enigma Assim para muitos A palavra de Deus É um mistério Eu disse O espírito escondido Atrás da letra Tem que ser desvendada A palavra de Deus E como O homem vai desvendar O mistério Que está escondido Na letra Tem que buscar isso Calma aí Os diamantes É um mistério Não é mistério Estão escondidos Estão escondidos E para nós Desvendar esse mistério Descobrimos O homem Temos que buscar Temos que explorar Cavar Pagar o preço E depois tirar As pedras preciosas E assim Vamos ganhar fortuna E Jesus disse Que ele era A pérola Ei Continua a ser A pérola preciosa Ele é a pedra preciosa E essa pedra Se encontra no terreno Que se chama mina E essa mina É o reino de Deus Todo aquele Que achar o reino de Deus Vai buscar Jesus Até achá-lo Primeiro se acha o reino Depois você vai achar Cristo Você vai descobrindo Jesus Oh, aleluia Quando você lhe achar Quando você lhe achar O pregador Deixa olhar para os pregadores Quando você lhe achar Teu linguajar vai mudar Tua mensagem vai mudar Você vai pregar Aquilo que você viveu Aquilo que você viu Aquilo que você tem presenciado E o povo que te ouvir Vai sentir o impacto do poder E vai dizer Verdadeiramente Jesus está aqui Verdadeiramente As suas palavras São verdade A palavra de Deus Na sua boca É verdade Vocês não viram? Não experimentaram? E vocês querem pregar Jesus E assim vão fazer o que? Minimizar as coisas Vão inventar Vão querer criar Aqui não se cria nada Aqui se busca Para se achar Tudo já está criado Está consumado Não se cria nada Ele já criou tudo Precisamos somente explorar O que foi criado Deus criou a terra Aleluia E disse Adão Vai trabalhar a terra Está entendendo né? Criou a terra E mandou Adão Para aí que é Trabalhar a terra Sua palavra já está aí Precisamos somente explorar ela Ela está escondida Em mistério Por isso As pessoas não se convertem O temor não existe O amor de Deus não existe Nos corações dos homens Os homens não acham Deus Porque lhes foi pregado Jesus Com a sabedoria Dos homens Coitado dos homens Eu falei nos ministros Adias Deixa eu falar isso ao mundo Presta atenção Jesus disciplou Doze homens E mais outros Durante três anos Do seu ministério Mostre-me Os livros Que Jesus deixou Em que escola Ele lhes meteu Fisicamente Com os quadros E não sei o que Com os diplomas Mostra Vocês criaram Escolas Escolas bíblicas Escolas de teologia Universidade Calma aí Se o homem é mais sábio O que passou na terra Preparou os seus homens Eles falando E eles praticando E vocês querem inventar? Ele já criou tudo E deixou que ele criou E nós precisamos andar No que ele criou Tudo que se inventar na terra É mentira A sabedoria do alto E a vida eterna Está em quem? Em Cristo Jesus As fontes inesgotáveis O poço das águas vivas O pão vivo Que desceu do céu Que tira o pecado do mundo Pregação que faz a diferença É com a sabedoria do alto Mas qual a sabedoria do alto? Aquele que alguém experimentou Explorou e achou E viu Aleluia Glória a Deus E ele vai passar aos outros Deixa eu vos falar O qual é a pregação Que livra Que salva Que liberta Que cura Que restaura Os contritos de coração É aquela pregação Que o homem comeu Deus falou ao profeta Ezequiel E também a João Toma este rolo E coma E ele fará doce Tua boca E amargo O teu ventre Importa Que profetizes A muitos povos Nações E línguas O homem comeu Fez doce a sua boca E depois amargo O seu ventre Diga-me É esta pregação Que vai sair Para dar ao povo Não são vômitos Não Experiência Experiência Não são balotas Não Palavra experimentada Essa é a sabedoria do alto E quem ouvir isso Vai recebar vida Porque está a sair Daquele que tem vida Palavra de Deus Na tua boca Diz-se a mulher Aleluia Lá de serrepta É verdade Por quê? Porque ele era aquilo Vocês não são aquilo E vocês estão a mentir O povo E a mensagem de Paulo Mexeu Aleluia ao seu povo Os principados gemeram As potestades gemeram Os príncipes As trevas gemeram Sim E Paulo foi chamado Aquele que está a perturbar As nações Foi chamado Como Elias O perturbador Das nações Mas será que Paulo Participava Nos tumultos? Será que Paulo Criava confusões? Alvoraçava as cidades? Não Sua mensagem Mexia com as estruturas humanas Destruía Satanás E os seus agentes Suas mensagens Libertavam os cativos Suas mensagens Curavam os enfermos Suas mensagens Oh, aleluia Muitos eram libertos Eram curados Eram restaurados Eram salvos Pela mensagem de Paulo Por quê? Porque um salvo Pregava a mensagem da salvação Mas os condenados Estão a pregar a mensagem da salvação Mentira Como diz o brasileiro Mentira Essa aqui é a sabedoria do alto Que consiste Em demonstração do espírito de poder Tem que ter poder na mensagem Mas poder por quê? Para libertar os cativos O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo São as pós-novas Que vieram do céu para a terra Já vou te falar outro dia E as pós-novas é o quê? Da libertação Dos cativos Diz a Bíblia O Espírito do Senhor Zofão Está sobre mim Ele me ungiu Para quê? Para libertar os cativos Para pôr em liberdade Os prisioneiros de são Vocês estão a pregar As jovens Masturbadores Continuem a se masturbar Vocês pregam a prostitutas Continuem a prostitutas Pregam a corruptos Continuem a corruptos Continuem a corruptos Pregam os doentes Continuem a doentes Pregam aos bruxos Continuem a bruxos Mas a pregação do alto Que a sabedoria de Deus Todo que ouvir Vai sentir Aleluia Compungido Seus pecados vão aparecer E o Espírito Trabalhará Para convencer O pecado O pecador Diga-me Deus não vai forçar alguém Mas ele vai sentir Que esse é para mim Eu preciso mudar Paulo ainda vai longe Oh, aleluia Diz o apóstolo Paulo No Espírito Eu estive convosco Em fraqueza E em temor E em grande tremor Paulo estava Numa situação muito difícil Estava doendo O espinho na carne dele Debilitado Ele desconfiou que A minha aparência Os homens vão me rejeitar Como eu desconfiei também Como eu indaguei a Deus Senhor Tu também mandar para eu criar o cabelo Isso não vai ser um obstáculo para a mensagem Mentira Paulo disse Quando fui ter convosco Estive numa fraqueza muito grande E tremia Com muito tremor A minha palavra E a minha pregação Não consistiram Em palavras persuasivas Palavras persuasivas De sabedoria de homens Onde está o Espírito do Senhor A liberdade A pregação do Evangelho Não pressuade ninguém O Espírito Santo Não pressuade ninguém O Espírito Santo Convence os humanos A crer em Jesus E os humanos Devem decidir Ou vão Ou não vão Mas quem não crer Está perdido E Paulo disse Eu não vos persuadi A aceitar Jesus Não os obriguei Não criei Máfias Táticas Viu Lá na religião Criam táticas Para o povo vir para a igreja Você não sabia Você que está lá Hoje vou te falar Você é da Iordem Olha o que vão te fazer Te fazem assim Vem cá Vem cobre Toma isso Olha Toda semana Tem que vir para o Engires Não falte Não quebra Não quebra No propósito Você é obrigado a vir Segunda-feira E deram no domingo Porque ele quer para você vir participar da reunião Segunda Terça Por que você tem que vir? Porque ele vai pedir oferta Diga-me Terça Quarta Quinta Sexta No domingo Vamos entregar Ai vai ser o dia grande No dia vamos queimar isso domingo Ih bruxilha vai ser queimada Não falte Mas tem que vir todos o dia Não quebra São táticas Diga-me E coitado do letrado espiritual Vai sempre aí Ir lá com o lencinho Sente uma benção Vai sempre com a toalhinha A toalhinha Com o que pega Não Eu não posso falhar Tem que cumprir Eu não posso falar Vai segunda Vai terça E quando se encontrar com a irmã Como é? Já quebraste? É eu vou quebrar Afinal o pastor que criou isso Tem intenções Quando chegar domingo Olha aí Olha Traga tudo aqui Vamos rasgar Vamos queimar Vamos não sei o que O propósito terminou Vem até outro Não Deixe passar uma semana Eles são inteligentes Quando bater Quarta-feira Ah Eu tenho um elemento Você não pode imaginar O elemento que eu vou te entregar Estou a buscá-la na minha terra Fala pastor Vem amanhã Vem amanhã Ouvi-se Vem carro fino Estrategias De profecias Você tem dinheiro E ele sabe Para te tirar dinheiro Tem que te profetizar Coisas ruins Olha Tem um bruxo Que ele tira todo o dinheiro Deus está a me revelar Um feticeiro Você conhece Até diz o nome Conhece o Flam Conheço É meu tio É meu colega É meu subordinado Talvez você um dia Ele falasse Desse nome Ou então Ele foi falar com teu filho E o teu filho Falou dessa pessoa Ou com a esposa E ele vai te falar Você vai pensar Que revelou Esse homem Quer acabar com tua vida Ele quer te pôr pobre Miserável Então Cuidado Mas você tem que fazer isso E aquilo Quem que não quer se livrar Da desgraça Diga-me Isto é o que Pessoadir os homens A buscarem a Deus E não vão achar Tem que houver liberdade Diga-me E a liberdade Não é libertinagem De cada um fazer o que ele quer Mas cada um deve fazer o que Deus Quer E não os homens não Sabe por que eu vos preguei Sabedoria de Deus Que consiste em demonstração Do Espírito do Poder Para que a vossa fé Não estivesse apoiada Nos homens Amém É o poder de Deus E onde tem o poder de Deus O povo vai depositar a sua fé Em Deus Que é o dono do poder Mas se o doutor Cheio de conhecimento Que ele aprendeu Na escola de Gamaliel Você vai depositar a tua fé No doutor No seu conhecimento Eu fui vos anunciar Cristo Com sabedoria do alto Que consiste Em demonstração Do Espírito do Poder Para que a vossa fé Não se apoiasse nos homens Mas sim em Deus Crede em Deus E acabou A vossa fé Deve se apoiar No poder de Deus Não é no poder Dos homens Não na ciência Mas é no poder de Deus Mas é no poder de Deus E se a vossa fé Se apoiar no poder de Deus Então vocês vão ver O poder de Deus A se mover A se manifestar Sobre as vossas Vidas Queridos irmãos Acordem Despertem Ó terra Ó terra Estamos a viver Conseguimos tirar Da escravidão E a história Para planar Para planar a estrada Ou então as estradas Uma só estrada Para dizer a você Sai do meio deles Povo meu Sai Corre Você ainda não viste Nada A respeito do poder De Deus Se a mensagem Do alto Não tiver poder Então Não é Espírito É letra A letra Mata É fria Não tem poder Se alguém aparecer aqui Com muitas palavras Seu poder de Deus É mentiroso Mbili Kuna mungu kudzulu Ndipopa Baruangu Zifunikana Kutimuve Mujiteweza Mafala Shikulumusi Mwemona Kubu Vatipanopali Na abusa Watu Na akuru Wanyumbati Ya uzimu Apostolo Marcelino Mario Bento Lekani Kuna Mizika Na mapunso Ya pezi Lekani Kuna Mizika Na mapichiro Yense Ya pezi Yuma Mbakustani Yumbazano Zawzimu Yuma Kutengirani Kujahena Azinjo Yumwepo Mwemona convince Uleti Yuna Guzimu Warwari Wanyumbati Ya pezi Yuma Mwema Mbанич En Mwema Wanyumbari Z交ar Mbah Mwema Mbого Mwema 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 Fua foja Mujukalantime muntum Mbasa ya nunga peze Mungu poni mbaba ni mwepu Mfunana miziga Bzibe basa na mpando Bzibe basa na zina Luma mudapasidua Nyumbayane ya uzimu Achikutini indimuengana Mbasa ya ni mwepu Muneadwisisa Kutimuepu Mungu mbaba nulini Mungu ambasheji pangano Na antumbafa Sikuti mungu Kuchipangano na antumbfiti Ai mungu ambasheji pangano Na antwale Mbamu ambasheji pangano Mbamu ambasheji pangano Wantu ensene mpombu Wantu ensene Wamagunga kunama Mungu ambasheji pangano Na wantu ensene Mbasa ya kuipa Lekani kubzinamiza Na mbasa ya ni ensene Ya peze Mushibzitumbiza Na mbili umumunayo Kunyumbayane ya uzimu Lekani kunama Nimepu mziwa Kutimu atsaka tenda Matende umumunayo Ya kulatiza Kutimepu Ndimulini mwana wa mungu Pakutimatende umumunayo Nimugubu Na mbasa ya ni ensene Ya kuipa Mungu ambasheji Lekani kuna miziga Na mbuku mbufara Tansia Nimaورasii Jumumunayo Eloku mb dona wa mbupa Mungu ambasheji Atulia Ya dalha Kutimu tabima Mungu ambasheji 巴iko mbumpu E aí Mbava, mununga mba valini mbava, mununga mba valini mfiti, mununga mba valini mbombo, mununga mba valini watu arezeli, mununga mba valini watu wakamuendo njira, wamagunga, wapuzo, mununga mba valini watu anjiru, mununga mba valini watu ensene, o mba ambasa ya kubva fala mungulia chiliteweza, mba valini amueo. Qumvwa kumundukluwako mkakuti amba atawiralini mpempliao 2, kumvangave kumamakutawiridwa, mà gutazine zwimobu mmbadziwa, mdemba kalikale kupemba, chipo, mpempliano ensene ya amba atawiralidwa lini. Chiba nza kutawirani Munga saia kutinja mabasena pezia Gunga mwalikonza, paliba ishimuishi mkonzeka Mumpitiriza Nipopa mkuduarapa, kuduaraku Ninunshi Wabzakuipa, mnza kutikirani kujahena Munga pitiriza tinevai monona Mama li zuirani ankaratani Lekani kuna mizika na mafala pezi Mungu mzua ni mkuduare Mungu mzua ni muataka tende Mungu mkudua marendanue Munga pitiriza tinevai munga saia kukungula Mabasena nisenia pezi, mungu mfanae Mungu msua zindigira mwafa Lega ni kustantimbo, lega ni kustamagani Mafala mugu vanga, shibulumuso Imwebu gwerani kunye vata ya uzimu Yifano tukudzuisele mafala shadili Yamwe mugu pfakalia kau matizakuzeni Muantawa ya kukwanira Pano nthawa njingono ngono Pashe kasi pano kutifati kwanisi kukudzuisele Yifana zingara Nthawa njingono ya muquanisari Fano tukunise kutimikizale Yifana kutimwebu mwishite mwishiteweza Kutimuone pindu la kupemba pazigu la pansi Kupemba kuna pindu pazigu la pansi Mundo ensine umanipemba Mundo ensine umaniva chiteweza fala mungu Mundo umuwe anona mungu Mundo umuwe anona mabasa ya mungu Ubu inova mungu buumuchitia pa mwe oache Zimwebzo nkuna malini zimwebzo ncharidi Inidine mundo umbozo mundi kalimbo Nyumba zimwezi za umbava, za agapondo, za mfitizi, za agamboa Paribichu mwendaona Magolima zinjense ndakala Ndabadiramo mpagana kukuliramo Na matenda mabozibozi mpagana kupita kukireja Zinjense ndamala usipita Pini ndilibiglona Kuma gireja tui ndaipita Magolima hiri o kabasi Magolima hiri o kabasi Ndikalibe mwana gazangu ne akalilini napatupi Ne akalilini napatupi Magolima sere tindakala Palibemuto umangada pasanumimpa muzache Palibemuto umangada kutaba tupi Tense Palibemuto umangada kara namwana Tense ni Kuma munungu atitawira, tinamwana Magulema sere Kuma nikobili zizinji zumweta zipereka Ni mafala mazinji ya mapichiro ya pezi Ya ufiti, ya umbava, ya ukapondo, ya ukamboa Tideava tichiateweza, tichifamba Paziku lapansi kara nengatindifebzirema Kuseabda kupvara kuyamba kuteweza mitemu ya igreja Mpakana nena pindu nena libo zilo Azinji ya mwepo ntene boyo Azinji ya mwepo ntene boyo Azinji ya mwepo ntene boyo Tangira kuteweza mitemu ya igreja Mingabdumwa iwa mba kutimikizani kutimushite Kuma ne pindu, ne pangono Ndipo mkupitiriza kuma unera Kuna ama Mafala ya kuna ama chiku ya nza kralja didi Nimbava zimwezi mkuzire razi Mbaka pondo ni mfiti, ya libe na mulufo ya ngufuna nilini Onani mafalayo nga kuma, onani mafalayo alibi lufoy Dostabda obze nseni msa mhamvu Dostabda obze nseni msa kugoswane kutimungambe kuateweza iyo Kutimunga vamaata mkutibintu na mhamvu Mkutibintu mwagwagamizidwa Igreja, Yesus Kristu Chipwa shidagagamiza mtu Nem fundisi waje cha iyo manazimu wa mungu Chipwa shidagagamiza mtu Mbaani iyo Umangagwagwa mizeni mwepo nime mwagwagamizidwa mwagwagamizidwa Mbakabondo Ata nguwe mbamutu Mbamutu wagudziwa Sia nanaoni, zimpananyi mwepo kukana wantu wa zinji wagudziwa Mwuna wama gole ntawe zinji Mwepo mchifwa na matenda ya mwe Zimpananyi mwepo mshikana wantu wa zinji Mwishimbabdina piano Na wantu wagudziwa wagudziwa Wantu wa nansi, wagunyala Mungamala mwensinimu mwenda kujahena Mkushita chani? Mkushita li chintu Mbura weka Yamba kuteweza mungu weka Iwanza zindigira kutewepa pambuka kwa mamafra yako Zimwepo wa kumbuka Yamba kushita iwanza zindigira wepo Ndwe mundu wa zindigira shadidi Iwanza kuteweza mbuyo Zimwe basa kutapina Nangubensi tifuniga kutie ntirensi Ini nagazangu tabula igreja Umbava ya ukapondo Tabula igreja mwe ya mbava ya mfiti Ya kapondo ya Ya kambo wawa Tabule igreja ya shadidi umwetikuwe mafala ya shadidi Tishizwisambu wantu ina Mkwi mwepo mwuziwa Kutimafala mkwa vanga shadidi Mafala mkwa vanga shadidi Ndibobzifunigana kutimwepo Mwepo mwere Nsiku ya kufa mbazuika lini Mkwafa imwepo tenepai nyumba imwe ya uzimu Mwene ndakunyata Ya mwe ya imfe ya kusaya kumara Mwungu mkwa masinze kumarini Kuchahena kuna kare wantu wa zinshi Kwa kunyara anansi Mwepo mungaziwe Mwepo mungaziwe Mwepo mkwepitili zambo basa kusaya kupa mkweteweza Ndibobzifuniga mfala Mwepo mwepo mkwepo mkwepo Mwepo mkwepo mkwepo Tende ugani, siani, mabasani Yensene ya kuipa Mwembe kumuteweza mwungu Na rufoila kumufunisisa Mwembe kuteweza fara mwungu Mwena wana pindu lo kupemba patzigu la pansi Mwungu wankara babano Mwepo mkwena ntendere Zima wako chena mwel zum Jure Mweporän, na rufoil Zima wako chena Mwepo mkwepo mkanisisindu Mwepoobi kutu mwepo Pandu ambano Basi, pamoepo, mungari muntu mnyama Muntu mnyama kwanese kuteza mungu Pakuti nizimu Jumupo funigana jumupo mweambe mubere kuno Tikutimiki zeni Natawe ya kukwana Jumupo mkuti mwishite Pamupo kuti mwone mungu Akutandi zeni Mungu anise kubadu apapta muzimu Mungu akalibabanu Jumupo muzone mwea kusaya kumara Jumupo mfuna msimoepo Legani kutamangira kufuna bintu Mchikara mchizimu Ukomoyo mulibe Muzo alini kutimuebo intimwe nkawa pa mudakaraba Ndi mw unlike Mbani moe mwa unuyo akuratiza Jumupo intimwe monsimu Jumupo mbani mwvanakala na moyo Moyo muntima Moyo mungu akupaseni Pamupo mwa kakala na moyo munga Mungu anda kupaseni Jumupo mbani msimoepo ukarenabzu Shikuti muto o kulakarabu zitu Mungu boomu kakilwa IMU Mufuna suto saiga kutimuzu Tindimwe nkawa Ndi mwaka M llamado mwese suseni Dina mb Verdanda bandu Eata labijwa tindu já munho, já funi-kana-lígui mtu ambani, nsigu zensene kumbama mampara, nsigu zensene mtu jifunikana-lígui na pou kumabzintu já goso, ni moyo mweyo, já kuchita atolo moyo wa mtu, imepo ndimwe mungulawati muna moyo, padzulu padzunsejo mule igreja, kando osalangusahiga basi, ui ni moyo lini, jifuniai mungu tambire moyo, mupo zedu utendabu, mungu wa kustireni bzini bzini bzabu ino bzabu ino bzabu ino bzabu ino bzabu ino mwene, imwepo mkatikira lini kuti, ii angata kustira, akustirani, ankustirani bzindu jimwebzo pa mwepo mwe wano, wantu uchaiwa nzabuma kuti mwepo mungu wana mwedi, wensene umarinyomba zano zosimuza, nzachoka, shizayamba kutirani pa kuti, jimwebzo jimwebzo pa mwepo 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 wana mwepo 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 nzabuwa alerwa wana mwepo mwerwok tni abu wana mwepo mwen gwa n数imwebzo mweputenga kuti kuthak agile believed ko mwepo Palibi, aquele moço manda entandisa quando chitik, apibe? Nika curubia ambava, zibu huntedisa. Azibu Samuel, aziprofeta, mfiti, haka pondo ambava, gane unamizika sebalo angu, nifala la mulungu, lo mole mkulombolani, mukapolo babja kuipa. Ni mulungu basi, umada kulengani muopa, zikula pansipano andie, anamu ilufoila shadidi, gudi muopa kupaseni moya, kupulu museni, mtochoque. Muukapolo babja kuipa, zunuzukumalikan nabzo. De novo, ela não vai dar um pouco mais. Não vai dar um pouco mais a melhorar. Não vai dar um pouco as imagensamento do que nós passamos. E não vai dar um pouco mais. Vem cá, ele vai dar um pouco mais. Não vai dar um pouco mais sucesso, mas não é. Não acredito que nós volvamos, E aí, 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 aí. Imepo buenani igreja ya tu salva soundi toda za jinasone solda justiça Tikudu iseni duvifunikada kutimepo mudziwe papuwewanu mwanechi pulumoso Kungulani mabasa ya nsene ya kuipa Muyambi kusinta makaridi mulege mabasa ya nsene ya kuipa Na lufoila kumofunisi sa iye Mutiamba kutueza falaje penda mungu angarego kutandizani Azinja imepo mabaliwa na nzimu Wakunama wa magunga Nzimu wa magureani ya kumalizira Mufuna dintu zabu ino Mufuna dintu zabu ino Mufuna dintu zabu ino mwishikara wana wajabu Muziwalidu zikole nseneni mbatongi wana wajabu Difunikana kutimukarele na wana wa mungu mwondezele na mungu Imu mungu tamangira ufuna dintu Adipase kumiri muembeza Adipase idzi Tiwanisio karadnebai Kutimusama Mupidilize mbaba Mupidilize kuma Mupidilize kula kazi azinja Mupidilize kusama Mupidilize kuma Mupidilize kule zera Mupidilize usta upombo Mpilize usta umbapo kapondo Mungu akudaliseni kutimusitipta kui papomwe Ndwa mwusayadalisiru Achipo mundalisiru alini Chipo Gidu mundalisiru alini Nsigu mundikira Mundalisiru wa mundalisiru wa mundalisiru wa mwasaiga Mwishiandiraru jahena Pamoepo mundalisiru wa mwasaiga Mwishiandiraru jahena pa mwepo mwaza zindikira Mfala chadidi mudayaba mwdo shitokunyoza Mwishi pidiliza basi kuteweza Mwepo zika kutandizani lini Peno padebe pendo Padebe murungu Murungu akudaliseni Stani duma vabzi Mirigo na murungu zoro O sigo A nossa igreja Salvação de todas as nações Sol da justiça Por enquanto nós estamos Aqui na cidade de Tete Estamos em Maroeira Estamos também em Chirose Ponte Glória ao Senhor Jesus Cristo Em breve já vamos estar Na Vila do Songo E assim também Em Chitima Glória ao Senhor Jesus Cristo Os dias de culto Glória ao Senhor Jesus Cristo Dos cultos que nós temos tido Louvado seja Deus São Todas as terças-feiras Todas as quintas-feiras Aqui na cidade de Tete Tem sido As 16 horas em ponto Todas as terças-feiras Quintas-feiras Temos tido os nossos cultos presenciais Glória ao Senhor Jesus As 16 horas em ponto Todos os domingos Temos tido o nosso culto presencial A partir das 7 horas e 30 minutos Louvado seja Deus Então Em Maroeira Temos tido os nossos cultos presenciais No meio da semana Todas as terças-feiras E quinta-feiras também A partir das 14 horas e 30 minutos Todas as terças e quintas-feiras 14 horas e 30 minutos Em Maroeira Nos domingos Glória ao Senhor Jesus Cristo Em todas as nossas igrejas Quer seja aqui na cidade de Tete Quer seja em Maroeira Quer seja também em Chirose Nossos cultos presenciais Nossos cultos presenciais Iniciam às 7 horas e 30 minutos Localização da igreja Aqui na cidade de Tete Você procura chegar no bairro Mateus San San Mutemba Procura chegar no bairro Mateus San San Mutemba Perto do tanque da FIPAG Você pode chegar no tanque da FIPAG Você pode chegar na banca Xambula Ou banca Rainha da Brisa Ou você pode chegar no mercado Em Amise Ou Escola Lázaro Vinho Ou mesmo você pode chegar no mercado Em Sango Usando o contato Que daqui a pouco já vou ditar Você chegará até a nossa igreja Eu vou mandar alguém Para vir te buscar No lugar onde você possa se encontrar Glória ao Senhor Jesus Cristo A nossa igreja em Maroeira Está bem perto do mercado de Maroeira Para quem conhece aquele lugar Você chega no mercado de Maroeira Então usando o contato Que daqui a pouco já vou ditar Você chegará até a nossa igreja Que está em Maroeira 7 horas e 30 minutos Todas as nossas igrejas Nos domingos Nossos cultos presenciais iniciam Quer seja aqui na cidade de Tete Quer seja em Maroeira Quer seja também em Chirose Ponte Glória ao Senhor Jesus Cristo Louvado seja Deus Então em Chirose Ponte Você procura chegar no mercado De Chirose Ponte Usando o contato Que daqui a pouco também Já vou ditar Você chegará até a nossa igreja Que está em Chirose Ponte Glória ao Senhor Jesus Cristo Louvado seja Deus Todo poderoso Guarda com você este contato aqui Que te levará para que você possa chegar Até a nossa igreja Salvação de todas as nações Sol da Justiça Que tem por líder e fundador Nosso amado apóstolo Marcelino Mário Bento Louvado seja Deus 84034 8404 Repito o contato 84034 8404 Repito o contato 84034 8404 Glória ao Senhor Jesus Cristo Todos os nossos cultos presenciais No meio da semana Aqui na cidade de Tete Todas as terças-feiras Quintas-feiras 16 horas No domingo Aqui na cidade de Tete 7 horas e 30 minutos Maroeira Todas as terças-feiras E quintas-feiras Nossos cultos presenciais No meio da semana 14 horas e 30 minutos Em Xirose Ponte no meio da semana Ainda não temos cultos presenciais Apenas No domingo Tem sido 7 horas e 30 minutos Que é o mesmo horário Em todas as nossas igrejas Salvação de todas as nações Sol da Justiça Aqui nesta província de Tete Glória ao Senhor Jesus Cristo Então Temos nossos programas Que passam aqui neste lugar Nesta rádio Todas as segundas-feiras Quartas-feiras E sextas-feiras Temos tido o nosso programa Que passa aqui Neste lugar aqui A partir das 22 horas e 10 minutos Até 23 horas e 10 minutos Todas as segundas-feiras Quartas-feiras E sextas-feiras Os nossos programas Passam aqui Das 22 e 10 Até 23 horas e 10 minutos Todas as terças-feiras Quintas-feiras Sábado e domingo Os nossos programas Passam aqui Neste lugar A partir das 19 horas em ponto Até 20 horas em ponto No domingo O nosso programa Passa aqui de manhã A partir das 8 horas em ponto Até 9 horas em ponto A nossa igreja está quase em toda esta nação moçambicana Basta usar este contacto aqui Eu vou te ajudar para você poder assim Conhecer o pastor que estiver perto com você Na província onde você se encontra Glória ao Senhor Jesus Cristo Que Deus abençoe a todos vocês Em nome do Senhor Jesus Cristo Pastor Edmo Carlos Tomás Despede aqui Boa noite Glória ao Senhor Jesus Amém Em meio às trevas Quero ser a tua luz E no silêncio Quero ser a tua voz Anunciar A salvação Aos que não Ouviu a mensagem da luz Quero ser a voz Que clama no deserto E pede que a unção Seja derramada Quero ser a voz Se clama e não sei como E a letra a nosso Que o Senhor não tardar Quero ser a voz Quero ser a voz Quero ser a voz Eu quero ser a voz Quero ser a voz Que clama e não se cala E alerta a nação Que o Senhor não tardar Quero ser a voz Eu 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 quero ser a voz